Quero alegria e muitos sinos Nesta hora reticando Lá na igreja Meu grande amor está caçando Eu não sabia Que gostava tanto dela No entanto É por ela Que eu estou Aqui chorando Sei que estou Sofrendo tanto Nesta hora Minha vida inteira chora Pelo amor Que eu não quis Mas eu devo Desejar Felicidade Pois a amo De verdade Que ela merece Ser feliz Parabéns Parabéns Nesta hora Risonha Para ela E tão triste Para mim Parabéns 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 Que este seu momento tão feliz Nunca mais tenha fim Parabéns 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 Obrigado.